O Banco Central colocou em consulta pública na segunda-feira a proposta de criação de dois novos serviços relacionados ao PIX, o PIX SAC e o PIX Troco. Ambos vão possibilitar a retirada de recursos em espécie. A diferença entre os dois é que o PIX SAC é uma transação exclusivamente para SAC, enquanto o outro, o PIX Troco, está associado a uma compra ou uma prestação de serviço. Para o Banco Central, as duas inovações vão trazer mais conveniência aos usuários. Pela proposta colocada em consulta pública, os usuários terão quatro SACs gratuitos por mês, seja utilizando o SAC ou o Troco. A partir da quinta transação, aí a coisa muda. As instituições financeiras ou de pagamentos, detentoras da conta do sacador, poderão cobrar uma tarifa pela transação. O Banco Central ainda vai definir o limite de valor máximo que o usuário poderá sacar por dia, a princípio estipulado em R$ 500. Respeitando aí esse limite máximo, as instituições participantes do PIX e os agentes de SAC vão definir em contrato bilateral as condições para a prestação do serviço. Ou seja, os estabelecimentos comerciais e demais agentes de SAC terão liberdade aí para definir se querem ofertar apenas o PIX SAC ou o PIX Troco ou também ambos. Os dias e também períodos que pretendem disponibilizar o serviço. Ainda não há uma data, mas a expectativa é que em breve essa alteração já seja colocada em prática. Por enquanto é isso, mais informações acesse leiagora.com.br